Que a graça e a paz do nosso amado Senhor, suficiente Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você. Estamos vivendo um domingo, dia 6 de setembro de 2020, e eu tenho um convite muito, muito, muito especial para você. Vamos unir a nossa fé. Vamos formar a partir de agora uma gigantesca corrente de oração, de fé, de esperança e vamos clamar a Deus por um milagre em nossas vidas. Eu quero convidar você agora para o que você estava fazendo e vamos unir a nossa fé de alma e coração num só propósito. Clamar a Deus para que Ele intervenha na nossa vida. Eu sei que há muitas pessoas carentes, necessitadas de um milagre, de uma intervenção de Deus. Você precisa de um milagre de Deus. Saiba que Deus pode operar um milagre na sua vida hoje. Deus pode trazer transformação para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode trazer restauração. Deus pode abrir portas. Deus pode curar. Deus pode salvar. Vamos unir a nossa fé e vamos orar a Deus. Qual é o teu pedido? Qual a tua causa? Qual é a graça que você deseja alcançar diante de Deus? Pense. Vamos agora nos achegar a Deus por meio da oração. Deus maravilhoso, Pai de infinita bondade, graça e misericórdia. Agora nós formamos uma corrente de oração e nos achegamos diante de Ti para aclamar, para pedir, para buscar diante de Ti um milagre para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra nos mostra que há poder na oração. A tua palavra nos mostra que Tu és um Deus que ouve a oração. A tua palavra nos mostra que o Senhor atende a oração. São muitos os relatos de milagres, de transformação, de bênçãos que o Senhor derramou ao longo da história, na vida de muitas pessoas. As mais diferentes situações foram mudadas, foram transformadas, guerras foram vencidas a partir da oração, do clamor. Porque sabemos que Tu és um Deus que tem prazer em edificar a vida dos Seus filhos e filhas. Sabemos que Tu és um Deus que se alegra em poder nos mostrar a direção, em nos livrar do mal, da perseguição. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor intervenha na nossa vida com a Tua boa mão, que traz direção, que traz um norte, que traz força, que traz esperança. Meu Deus, há pessoas que estão orando comigo agora, mas só o Senhor sabe qual a condição do coração delas. Muitas estão aflitas, angustiadas, preocupadas. Algumas já não têm mais esperança. Há pessoas que oram agora, Senhor, mas o Seu coração está despedaçado. Pessoas que passaram por traumas. Situações que fizeram com que elas perdessem a estabilidade, perdessem o chão. Mas eu sei que Tu és um Deus que conforta, que consola, que ampara e que traz uma nova vida para aqueles que chegam diante de Ti com uma oração sincera, com um coração quebrantado. Senhor, eu quero pedir que Tu possas agora visitar cada uma das pessoas que se encontra enferma. Pessoas enfrentando terríveis dores das enfermidades que sofrem. Que o Senhor possa trazer alívio a essas dores. Que o Senhor possa agora curar, sarar as feridas. Senhor, em nome de Jesus, opera curas nestas vidas, meu Deus. Visite os leitos dos hospitais. Há pessoas que estão apresentando aqui os seus entes queridos. Pessoas amadas que estão sofrendo. Há pessoas em UTIs, pessoas que estão, Pai querido, em enfermarias de hospitais, clamando por uma cura, orando comigo agora. Visita essas pessoas, meu Deus. Senhor, eu também quero pedir, pelas muitas vidas que estão enfrentando terríveis crises financeiras, que provocam humilhações, sensação de impotência, de incapacidade. Meu Deus, há muitos pais de família, mães de família também, que estão desempregados. Pessoas, ó Pai, que estão endividadas. Não sabem o que fazer mais. Pessoas que já venderam parte dos seus bens, dos recursos que tinham. E agora, meu Pai, elas clamam por um milagre na vida financeira. Eu sei que Tu és o dono do ouro e da prata. Não há nada demasiadamente difícil para Ti. Por isso, eu chego diante do Senhor, confiando que Tu podes, ó Pai, liberar um milagre, abrir portas, criar oportunidades, enviar clientes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que aquela causa na justiça saia, que essa pessoa receba esse recurso e que assim ela possa saudar as suas dívidas, trazer o sustento para a sua casa, normalizar as suas finanças, glorificar o Teu nome com a honestidade, a integridade, o cumprimento da palavra. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas. Elas clamam a Ti com a esperança de que o Senhor faça um milagre nesta área, nestas vidas. Meu Deus, eu também sei de muitas pessoas que estão sofrendo o abandono dentro do próprio lar. A pessoa não foi embora, mas a ignora, age com indiferença, com frieza. Senhor, conforta essa pessoa que está passando por isso. Deus, console o seu coração e repreenda o espírito da maldade, da mentira. Que esse espírito maligno que está influenciando a pessoa que está causando essa dor, meu Deus, em nome de Jesus, liberta essa pessoa desse espírito maldito, maligno. Manda embora, Senhor, para que haja restauração nesse lar, para que haja um renovo nessa relação, nessa família. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que Tu possas provocar uma grande restauração, uma redificação nesse lar, nesse lugar que já teve muita alegria, mas hoje são lágrimas, é tristeza, meu Deus, brigas, contendas, discussões. Senhor, estenda a Tua mão e ordena a Tua paz neste lar. Liberte as pessoas que estão sofrendo dependentes de vícios, meu Deus. liberte essas pessoas, liberte essas pessoas do vício. Pai querido, só o Senhor é que pode operar isso milagrosamente. Há pessoas que já recorreram a métodos, a terapias, a medicamentos, mas não conseguiram, Senhor. Então, só um milagre pode resolver essa situação. É por isso que eu peço a Ti, Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus de milagres. Eu sei que Tu és um Deus bom, um Deus grandioso, misericordioso, um Deus que ama cada um de nós. E eu sei que o Senhor opera milagres. Eu conheço muitos milagres. Eu vi milagres acontecerem na minha vida, à minha volta, na Tua igreja, na história. Então, Senhor, eu já quero Te agradecer por muitos milagres que o Senhor vai fazer. Eu já quero Te louvar, Te engrandecer, Te glorificar, dizer obrigado, Senhor. Porque nesse momento o Senhor está liberando milagres na vida dessas pessoas. E tudo o que acontecer nessas vidas, meu Deus, que sirva para glorificar e exaltar o nome daquele que morreu por nós naquela cruz. O nome do nosso Senhor, amado Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça o milagre na sua vida. E agora, por favor, me ajude. Me ajude a compartilhar. Espalhe essa palavra. Deixe o seu like. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você tem tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que também pode abençoar a sua vida. Que Deus esteja com você hoje e sempre. Amém.